Salve, salve aí galera ligada no canal, prazer, Lucas na área e hoje galera eu vou mostrar aqui pra vocês quais documentos precisam pra ser aprovado aí no aplicativo da Corner Shop, tanto com carro, como moto, como bike, tá? Então aqui eles especificam detalhadamente quais são os documentos necessários pra sua aprovação no aplicativo de entrega, beleza? Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda. Inclusive tem o link da Corner Shop aí também, tá pessoal? Com o link de indicação da Corner Shop a sua aprovação é muito mais rápida também, beleza? Vamos lá, quais são os requisitos que a Corner Shop pede aqui pros entregadores pra que ele seja aprovado aí na plataforma, tá? Então vamos entender aqui o contexto aqui. Eles dizem o seguinte, ó. Requisitos e documentações. Para se tornar um shopper, precisará de alguns documentos atualizados no Brasil. Os requisitos incluem. Identificação. Para ser um shopper e se tornar elegível para realizar compras, você deve ser maior de 18 anos e fornecer um documento de identificação pessoal, tá? Documentação do veículo. Precisamos do documento do veículo que você pretende usar para a entrega dos pedidos. Carro e moto são aceitos, de acordo com a sua cidade. De acordo com a sua cidade também é possível utilizar bicicletas. Nesses casos é necessário apenas um documento de identificação. Ou seja, se você for trabalhar com biking, você precisa ter apenas o seu RG, tá? Não precisa mandar documento de carro e nem CNH. Beleza. Carteira de habilitação. Caso queira usar um carro ou moto para entregar pedidos, é preciso ter uma carteira de habilitação válida, tá? Então aqui eles não detalham muito o ano do veículo, não tem detalhes. Provavelmente você pode cadastrar qualquer veículo, tá? Só que tem que ter o documento do veículo e a CNH, beleza? Então fica a dica aí do canal para o pessoal que quer entrar na Corner Shop. O link de indicação da Corner Shop está aí na descrição, beleza? Está lá em aplicativos que aprovam mais rápido a sua conta, beleza? E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários. Que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui para o canal, tá bom? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.